Eu vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei a lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, 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 não há mais tristeza, não há mais terror, junto com o sonjo santal eu vou. De meu poder o que se entregou, Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei a lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Deus, vem buscar a sua noiva. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, o céu, vem buscar a sua noiva. Ele vem, ele vem Não há mais tristeza, não há mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digno é o Cordeiro que se entregou Ele vem, ele vem